Como é que tem nuiz? Que nem um bola Vamos na superfície Em daí? Que nem lua? Eu vou lá para cima E? Pois são de verde e tudo hoje Elas tem agora Moito perigo lá paraíba Para o perigo Tome de perigo lá Me dá para o perigo Fíjese? Fíjese... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL